E quem tava lá, quando era casinha perto da biqueira Onde o sono era perdido por tiro de parafal E eu vi minha mãe chorar por ter nada na geladeira Parece um filme, mas já foi real A fome existia, mas a fome de vencer na vida Era bem maior, por isso eu não parei Tentando atirar na lua, uma estrela acertei Consegui sorrir na vida, mas também chorei Hoje, meu robô que chora no centro da capital Sofri por ausência de dinheiro Mas o processo de fé fez minha vida vir açúcar e não sal Ainda você vai enfrentar gigantes Mas não é um problema se você for um Davi Fala com Deus que ele te responde E todas as promessas que cê tem ele vai cumprir Oh meu senhor Seja as crianças que moram na minha favela Todo guerreiro e guerreiro que ainda habita nela Protegue os meus de toda maldade que impera Ah, 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 ah